Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, a nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, sexta-feira, dia 13 de setembro, nós, nesse dia, celebramos o grande bispo e doutor da Igreja, São João Crisóstomo. Então fica o convite para você acompanhar a meditação sobre esse grande santo no Inspira Santo de hoje. Aqui, no Palavra Encarnada, nós vamos nos voltar para o Evangelho do dia. E, mais uma vez, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Diz o Evangelho de hoje. E não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meus irmãos, nós estamos acompanhando aqui esse trecho do Evangelho de Lucas, que está no capítulo 6, versículos de 39 a 42. É uma versão resumida do grande Sermão da Montanha, que nós vemos de forma mais completa presente no Evangelho de São Mateus. Aqui em Lucas nós temos ensinamentos de Jesus que estão presentes no Sermão da Montanha, mas de uma forma resumida. E aqui Jesus nos apresenta um ensinamento muito prático. Termos, como discípulos dele, cuidado com o perigo da hipocrisia, da falsidade, de querer apontar o erro do outro, querer até mesmo resolver o problema do outro, sem notar que existe também um problema em nós, muitas vezes maior do que o problema do outro. Jesus chega a dizer, o cisco no olho do outro, a trave no meu próprio olho. Meus irmãos, cuidado. Vamos realmente todos os dias fazer um exame de consciência a partir disso. Se a gente não toma cuidado, a gente faz exatamente isso. A gente fica com raiva do erro do irmão. A gente fala mal do irmão porque ele cometeu um erro, porque ele tem uma falha. A gente não quer perdoar o irmão e muitas e muitas e muitas vezes nós temos falhas semelhantes à do irmão ou até mesmo pior. Às vezes nos incomodamos muito com o cisco no olho do irmão quando somos muito relapsos e irresponsáveis com a trave que está no nosso próprio olho. Não sejamos assim. Sejamos lentos para a cólera. E nós somos lentos para a cólera, como diz a palavra de Deus, se nós tivermos essa humildade, essa sinceridade de olhar para nós mesmos à luz da verdade e percebemos que sim, nós temos ainda muita coisa para ser convertida, muita coisa para melhorar, muito. É só a gente lembrar de onde o Senhor nos tirou. Como é que nós podemos ter uma arrogância de querer condenar os outros, de querer apontar o dedo para os outros, de querer nos achar melhor do que os outros. Sendo que nós temos tantas misérias. Os relacionamentos cristãos, eles devem ser necessariamente baseados na humildade e não na hipocrisia. Então, façamos hoje esse exame de consciência. Será que nós estamos muito incomodados, perdendo a nossa paz e até mesmo pecando por causa do erro do irmão e esquecendo de voltar às nossas energias para lutar contra o nosso próprio pecado? Uma coisa para a nossa meditação. Não é raro acontecer que aquilo que mais nos incomoda no irmão é exatamente aquilo que também existe em nós e que nós nos recusamos a reconhecer. Pare para rezar hoje, para refletir sobre isso. Será que isso não está acontecendo? Aquilo que mais te incomoda no irmão. Será que não está presente em você também? E você não tem percebido? Talvez sendo o pior tipo de cego, que é aquele que não quer ver, que se recusa a ver, talvez não veja exatamente porque tem uma trave no próprio olho. e se nega a tirar essa trave para conseguir enxergar como Deus vê. Sim, nós somos chamados a olhar o outro, a olhar inclusive o cisco no olho do outro, a partir do olhar de Deus, a partir do olhar do ressuscitado. Peçamos a Deus essa graça, a graça de um despojamento em relação a essas traves que atrapalham o nosso olhar, que atrapalham os nossos relacionamentos, a nossa fraternidade, a nossa comunhão. Pedir a Deus a graça de uma humildade, de um amor profundo à verdade, que nos ajuda a reconhecer e a perceber os nossos próprios erros, não para nos condenarmos, não para desanimarmos, mas para pedirmos a Deus a cura, para colocarmos nele a nossa confiança e para sermos lentos para julgar os outros. Pelo contrário, para que tenhamos uma firme disposição para perdoar o outro e em vez de condená-lo, de ajudar o irmão a ser melhor. Mas nós só podemos dar essa ajuda, ajudar o irmão a partir do evangelho de hoje, se nós temos essa humildade de reconhecer que nós, em primeiro lugar, somos pecadores. Nós, em primeiro lugar, somos os necessitados da graça e da misericórdia de Deus. Com essa consciência, sim. Nós podemos sair de nós mesmos, ir ao encontro, ajudar, socorrer, evangelizar, para ser canal de salvação. Mas a partir do descer, a partir da humildade, a partir da verdade. É assim que nós conseguimos, pela graça de Deus, evangelizar. Que a Virgem Maria interceda por nós. Eu aproveito para lembrar, nós estamos hoje na véspera da festa da exaltação da Santa Cruz, que nesse ano é muito especial, porque nós comemoramos 800 anos do dia, exatamente 800 anos do dia em que nosso amado São Francisco de Assis recebeu as Santas Chagas. Pela primeira vez na história, um homem recebia os estigmas, as chagas, as feridas, de Nosso Senhor Crucificado na sua própria carne, se unindo intimamente à paixão de Cristo. Nessa festa da exaltação da Santa Cruz, lembremos disso. São Francisco estava fazendo a quaresma de São Miguel, estava rezando, quando na exaltação da Santa Cruz, ele se uniu tão intimamente ao Crucificado, se uniu tão intimamente às dores do Crucificado, que recebeu em si as marcas das feridas do abandonado, Jesus pobre e Crucificado. Vamos nos preparar para celebrar a exaltação da Santa Cruz, lembrando daquilo que viveu São Francisco e seguindo os passos do homem mais pobre do mundo, nós possamos nos unir mais intimamente a Jesus abandonado e encarnado naqueles que mais sofrem. Que a Virgem Maria e também São João Crisóstomo, que hoje celebramos, intercedam por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.